São Luís, no Maranhão, considerada patrimônio cultural mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, vai receber amanhã e na quinta-feira a Caravana da Cultura. A iniciativa busca conhecer as demandas de artistas, de gestores, produtores e fazedores de cultura brasileira. Esta é a segunda edição da Caravana. A primeira foi realizada na região do Cariri e em Fortaleza, no Ceará. Para saber mais, acesse a página do Ministério da Cultura.